Seu time perdeu, se a grana incutou Se aquela roupa encolheu e o trânsito engarrafou Se alguém te derrubou, se der um bolo em você Se algum lanço te preocupa, te deixando na deprê Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Se você se ferrou na prova de português Se por isso te cortaram a mesada do mês Se você tem um problema e tá ruim de resolver Se liga no Xuxa Park, vem gritar Xuxa Xuxa, 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 Xuxa Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim só porque hoje é sábado Sábado, 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 sábado O que eu acho, na verdade, é que todo dia devia ser sábado Hoje é dia de alegria, de passeio, de sorrir Dir a praia, ver a vida, de ser livre, de curtir Dia de se abrir, de se mostrar, de espreguiçar De namoro, sem escola, respirar e transpirar Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Se o time perdeu, se a grana encurtou Se aquela roupa encolheu e o trânsito engarrafou Se você tem um problema e tá ruim de resolver Se ligue no Xuxa Park, vem gritar Xuxa 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 Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim Só porque hoje é sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado, sábado O que eu acho, na verdade, é que todo dia devia ser sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, sábado, sábado Porque hoje é sábado Sábado, sábado, sábado E hoje é sábado Domingo, é segunda-feira Esta feira hoje é sábado